Sobre aquele caso que aconteceu tempos atrás aqui em Maringá, onde uma mulher dona de uma casa de repouso, que cuidava de idosos, estava ali mexendo, torturando, maltratando, judiando dos internos do local. Essa é a denúncia que foi feita para a polícia e para o Ministério Público, principalmente, porque eu fui ao Ministério Público que fez a denúncia e depois aconteceu a prisão. O caso foi investigado pela polícia, várias pessoas foram ouvidas e agora começou as audiências de instrução aqui em Maringá, no Fórum. Pessoas sendo ouvidas, vítimas que sabiam do caso, vítimas que foram maltratadas dentro da casa de repouso. O Evandro Mandadori preparou uma reportagem especial para a gente falar da situação e de como o caso está agora na justiça. Vem comigo, a reportagem no Balanço Geral. Na audiência de instrução, a principal acusada de ter torturado idosos enquanto esteve na administração desta clínica de longa permanência, negou que tenha cometido qualquer crime e afirmou que ela era responsável geral pela casa de repouso. Eu nunca torturei muito. Isso daí, para mim, foi a pior coisa que eu ouvi. E eu fiquei sabendo, aqui você vai da televisão, entendeu? Porque até então eu tinha sido acusada pela família do... E não pelo seu ala-or. Depois que eu estava aqui na cadeia, eu recebi... Eu fiquei indignada, assim, porque o seu ala-or sempre foi bem cuidado, entendeu? Eu administrava tudo, entendeu? Assim, eu ajudava, às vezes, nos banhos, né? Quando o paciente era pesado, com o seu ala-or, que dava muito trabalho. Então, assim, eu ajudava ela. A clínica de repouso, localizada na Zona 5, em Maringá, foi fechada no mês de agosto. A proprietária e a filha foram presas após a família de um idoso de 91 anos denunciar o que estaria acontecendo no interior da instituição. Após sofrer a queda, a vítima fraturou o fêmur e, antes de falecer, contou que estaria sendo torturado. Eu os dois dedos aqui no sanguador aqui e segurou, segurou o corrente para não sair o ar. Eu fiquei preso. A partir daí, um bombardeio de acusações vieram à tona. O Ministério Público apurou que o local não possuía as licenças necessárias. Foram encontrados remédios vencidos e até mesmo medicamentos que seriam para adopar os idosos sem a devida receita médica. A acusada nega os fatos. Então, os pacientes eram medicados conforme a prescrição médica, entendeu? Então, assim, nenhum paciente era medicado sem a prescrição médica, né? A gente seguia conforme as prescrições. No dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontrados alguns medicamentos não rastreados, correto? Você sabe me esclarecer por qual motivo esses medicamentos estavam ali? Enfim, por que eles não haviam sido descartados? Ah, sim. Porque, assim, quando a vigilância passou, então eles já tinham me orientado, entendeu? Porque eu já tinha respondido uma multa, porque a gente não pode ficar com medicamento sem ir em qualquer lugar da clínica, né? Então, eles já tinham me orientado a contratar uma empresa. A gente tinha contratado que eles iam estar entregando um tipo um cubo, uma bomba, né? Onde ia ser desprezado. Tinha alguns remédios realmente que estavam no quartinho, mas, assim, esses remédios estavam lá porque nós não conseguíamos usar bomba ainda, né? Então, nunca a gente tinha o hábito de dopar os pacientes, porque eu sempre falava assim, porque o paciente dopado, você perde até o nível de consciência dele. Então, assim, eu era contra o dopamento, eu nunca quis dopar nenhum paciente, entendeu? Nunca, nem eu, nem a Larissa, nunca a gente nunca dopou. Porque, assim, os pacientes já têm uma demência, já são lentos, né? Se você dopar, você não sabe se ele está com sono, se ele está com uma infecção ou o que... Então, assim, eu sempre fui contra o dopamento, né? Eles tomavam conforme era o necessário mesmo. O Ministério Público teve ainda mais embasamento na denúncia contra a dona da clínica e a filha dela quando os funcionários prestaram depoimento. Em setembro deste ano, uma pessoa que trabalhou na instituição, que hoje está fechada, gravou entrevista para a nossa equipe por telefone. As revelações são assustadoras. Essas feridas que ele tinha eram lavadas com água sanitária, né? Ele era mantido sobre a cama com as mãozinhas amarradas, porque ela alegava que era ele que causava esse ferimento. Quando eu ajudava ela a trocar ele, ele só segurava na minha mão com muita força, eu sentia que ele estava com dor. Até o dia que ela jogou que boa nele, eu falei, ele está com dor. Ela falou assim, nada, que está com dor, nada, ele tem que pagar. Isso aí era advogado, tirou muita gente da cadeia. Agora tem que pagar. Por isso que está sofrendo. A acusada ainda está presa. A filha dela, que ajudava nos afazeres da clínica, está em liberdade, mas continua respondendo o processo. Agora, para vocês entenderem, está sendo ouvido as pessoas na justiça. E parte desse depoimento que você ouviu é da dona da clínica, que ela falou que não maltratava ninguém, nunca torturou ninguém. Os medicamentos que eram dados ali aos pacientes eram todos por prescrição médica. Então, ela não estava fazendo, pelo que ela falou, nada de errado. As denúncias que chegaram contra ela são totalmente diferentes. Mas cada um tem o seu direito de defesa e, por isso, ela está se defendendo agora na justiça. Outras pessoas envolvidas no inquérito vão ser ouvidas também. Inclusive, parentes de pessoas que estavam ali internadas. Funcionários deverão ser ouvidos também. E outras pessoas ligadas no processo. Nós continuamos acompanhando o caso, mesmo acontecendo na justiça, para deixar vocês bem informados. Aí, lá na frente, vamos aguardar qual vai ser o procedimento pelo Poder Judiciário. A mãe continua presa, como vocês viram aí na reportagem. A filha foi colocada em liberdade, a pedido de um advogado. Mas ela está respondendo também. Nós continuamos de olho e acompanhando tudo. E, claro, você fica sabendo aqui no nosso Balanço Geral Maringá.